Na manhã de hoje, a Secretaria do Setor Primário e Abastecimento de Parnaíba, através do gestor João Câncio Neto, reuniu-se com representantes do Batalhão da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, membros do SEBRAE para tratar do esquema de segurança e montagem da estrutura, que inclui estandes e arquibancadas. Quem adentra o Parque de Exposições no município de Parnaíba encontra um grande número de trabalhadores engajados na organização estrutural do evento, que este ano será marcado pela Feira do Agronegócio da Planície Litorânea, que contará com mais de 11 estandes de municípios da região norte do Piauí. O comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Parnaíba, Tenente-Coronel Raimundo Souza, afirmou que a segurança de todos que prestigiarão o evento está garantida. A Polícia Militar vai juntamente com a segurança privada, que já foi contratada para ficar aqui no interior do evento. Nós vamos trazer uma quantidade significativa de policiais que vão ficar aqui nas imediações, tanto na parte de estacionamento externo, como na parte de rondas ostensivas também, ao longo do Bebedouro, da Lagoa do Bebedouro, até aqui o Tabuleiro, e indo aqui até as regiões mais distantes, aqui do Joaiz Souza e os outros bairros aqui, fazendo patrulhamento ostensivo. E aqui dentro nós vamos ter uma quantidade significativa de polícia. De modo que todos aqueles que forem participar da feira, não só como fazendo negócio, mas também assistindo as festas, participando dos shows, pode ter certeza de que a segurança vai estar aqui em peso e nós vamos dar tranquilidade a todos que puderem participar do evento. O Major do Corpo de Bombeiros, Rivelino Moura, relatou que a inspeção na estrutura já está sendo realizada, no intuito de garantir segurança para a população, além de que a corporação terá um stand de atendimento no evento. No primeiro momento nós vamos estar fazendo uma inspeção geral no que tanja a segurança na estrutura e vamos estar trabalhando, vai ter uma barraca aqui disponível para a área de segurança, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Nós vamos estar com o nosso pessoal aqui também para prestar o serviço necessário de segurança no que tanja a atendimento pré-hospitalar ou de combate a incêndio no evento. O evento será a primeira oportunidade do município de realizar uma feira com a participação de cidades vizinhas, no intuito de promover o agronegócio, que contará também com atrações culturais, entre elas shows musicais. Nós vamos ter lojas, artesanato, revendas de veículos que vão expor aqui dentro. Então nós vamos ter uma gama de opções da população de Parnaíba e toda a população do estado do Piauí e cidades vizinhas de vir nos visitar e ter uma opção de ver, de se alimentar. Nós vamos ter uma praça de alimentação com dignidade. Essa praça de alimentação, vocês podem ver, nós estamos montando, são tendas, são estandes. Nós vamos fazer uma coisa a nível, uma feira, um nível mais elevado. Não é desprestigiando as feiras passadas, mas nós temos que crescer. Nós estamos no século XXI, então nós temos que crescer. Então a gente hoje está vendo aqui o nosso padrão, as empresas trabalhando, a polícia militar, o corpo de bombeiro presente com a gente. Nós vamos ter palestrantes aqui em relação à fruticultura irrigada, a piscicultura, o gado de leite, a nossa pecuária, que a nossa pecuária é a região forte da pecuária do Piauí, que é a região norte. Então nós estamos fazendo um evento para a cidade de Parnaíba e para o estado do Piauí.